Não pode fazer isso aí, tem direitos autorais. Ah, tá, mas a gente tem que dar um sentido. Ah, pode puser um trecho da Gretchen ou do outro. Mas é o seguinte, ontem, né, ontem, a Justiça do Pará, ela suspendeu a nomeação da mulher do Helder Barbalho, naquela barbalidade que foi indicar a mulher para o Tribunal de Contas para julgar suas próprias coisas. E eu falei, né, aí o Legislativo, né, que é a Assembleia Legislativa do Pará, né, aceitou. Ou estava tomando um tacacá, né, dançando, curtindo, ficando de boa, que é a música do Pará da Joela. Ontem está isso aí. Mas agora teve uma reviravolta. O que aconteceu? O Tribunal de Justiça do Pará, né, suspende a suspensão da posse... Isso quer dizer o quê? Da mulher de Helder Barbalho. Barbalidade aqui, barbalidade. Decisão do desembargador Maírton Marques. Beca Arneiro foi definida nesta quarta-feira, dia 24. Nota-se que a decisão agravada irá causar grave peso ao Estado do Pará, pois irá atrasar o andamento dos processos que estão sob a responsabilidade na conselheira Daniela Lima Barbado. Não, eu não estou lendo um negócio desse. Eu não estou lendo um negócio desse. Você está preocupado com a produtividade? Isso daí é o extrato do suco de Brasil mais puro que existe. É, no final de contas, nada muito diferente do que sempre já foi. E, sinceramente, eu acho que não tem como esperar algo diferente disso. Se você ainda acha que, nessa altura do campeonato, essas nomeações de esposas em tribunais de contas, essas nomeações de membros do MST para diretorias regionais do INCRA, essas nomeações de primo do Arthur Lira para uma diretoria específica regional do INCRA de Alagoas, que elas possam ser revertidas por conta de infringirem algum princípio da administração pública ou alguma lei vigente, isso não vai acontecer. O Brasil é assim. As coisas acontecem desse jeito nesse país. Não é à toa que o Brasil é um país pobre. Olha a foto que nos acompanha pela TV e pela internet. Tem fotos aí do casal Pimpão, blogueirinhos. É, que lindo. É, no campo não sei do que. Olha aí, a esposa, a dona Barbalha, volta então para o... Qual é o salário para vir? 35 mil reais. Vitalício. 35 para a vida inteira. 35 mil reais. E ainda tem o negócio lá, tem imóvel funcional também. 35 mil e pelo resto da vida, né? E 35 mil, você morar em Belém do Pará em 35 mil, você compra uma Range Rover. Sim. E olha só, Cavi, tudo isso na mesma semana em que a esposa do governador de Roraima também foi nomeada para o Tribunal de Contas. Ah, é lá que tem o funcional, o imóvel funcional em Roraima. Então, lá também ela foi nomeada para o Tribunal de Contas. E uns dias antes foi Bahia, foi Alagoas. Agora, sabe o que mais chama a atenção? Vocês sabiam que no Brasil... Para valorizar a enfermidade. O Tribunal de Contas... Ah, verdade. O Tribunal de Contas, se não me engano, foi criado por Rui Barbosa, né? Quando ele foi ministro da Fazenda no Deodoro da Fonseca, no primeiro menino da Fazenda. Nossa, você tem uma boa memória. Aí ele fez aquela... O Rui Barbosa foi um desastre, né? Que ele fez a crise do ensilhamento. O que ele fez? Imprimiu o dinheiro achando que... Mas aí criou-se o Tribunal de Contas. Aí, no próximo, né? Que foi o Floriano Peixoto. Sabe quem que o Floriano Peixoto nomeou para o Tribunal de Contas? Não. Sua esposa? Não, um parente do Deodoro da Fonseca. Então, você veja. Já lá atrás. É tudo igual. O João Campos, o Eduardo Campos lá, que ia ser presidente, que iria ser presidente, não fez a Dilma nomear a mãe dele? A mãe dele? A mãe eu acho mais nobre. A mãe é porque... Eu acho mais nobre. A Ana Raiz, que saiu ano passado. Foi de 2011 a 2021. Foi a chileira do TCE Pernambuco. É a mãe dele. É a mãe dele. A própria mãe. E o que eu fico mais impressionado, nós estamos aqui em alguns advogados, a velocidade do julgamento desse agravo de instrumento. Porque a nomeação foi na segunda-feira. Mas a produtividade... E hoje nós já temos uma decisão para manter a nomeação. Era muito trabalho que ela tinha parado. Parado. Muito, nossa senhora. Para a quarta-feira. Aí, ó. Aí você veja. A vô no novo processo, né? Aí você veja. Você veja mais. A mãe, aí os outros... A mãe é mais nome. Porque esposa... Eles têm que ficar espertos, né? Porque tem que lembrar do céu supita. Vai que tem uma aniceia ali. Porque a esposa e o esposo se conhecem não no casamento, nem no namoro. Mas só no divórcio. Mas ele já não precisa mais da pensão de alimentos para ela. Bom, pode ser também uma ideia. Mas aí ela quer mais. Não aprova suas contas, queridinha. Ela pode aprovar as contas. Então tem que esperar... Tem que esperar sair do governo. Tem que esperar sair do governo. Aprova as contas separando para a pensão. Mas também é uma tática, hein? Duas reflexões importantes da discussão que a gente teve aqui na mesa. que eu acho que em 2023 a gente ter posição vitalícia em órgão público, eu acho uma vergonha, assim, uma coisa inacreditável. Não, e o nepotismo descarado? Inacreditável. E o nepotismo descarado? Pô, a esposa para te julgar? Pô, esse é surreal. Sobretudo quando tem o interesse direto. Não estou nem falando de nepotismo cruzado que acontece a torto e a direito na máquina pública brasileira. Mas quando tem, de fato, um conflito de interesses explícito, e ainda assim o TJ ali julga a favor da nomeação. E o segundo ponto, muito rápido, é, assim, convido todo mundo a ler sobre a história política do Brasil. Porque parece que a gente está ali no jornal no dia de hoje. Por exemplo, em 1922, Getúlio Vargas debatia se a companhia elétrica do Rio Grande do Sul seria privatizada ou seria estatizada. E a mesma discussão que a gente tem hoje com o Eletrobras. Então, as coisas no Brasil são assim, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, e vão continuar assim. Mas que Lira já deu o recado, né? Falou que ninguém vai voltar atrás nas decisões do Congresso. Isso é o marco do saneamento. Ele deu esse recado ontem. Porque ele está certíssimo. Nessas horas a gente tem que reconhecer. Gente, saneamento é a coisa, uma base, mais fundamental. É um assunto medieval. Para a pessoa ter dignidade. É um assunto de 1400. O que o governo Lula tentou fazer com os marcos do saneamento, é mais cruel. Sim. É mais cruel do que viajar e deixar a janja no Brasil. Não, agora, sem brincadeira. É muito cruel isso. Para alguém que se diz preocupado com o povo, que chora, que ele anda em gasopano, né? Tudo que ele fala do povo que sofre, ele dá uma chora. Ajuda, dono. É. Por favor, me ajuda. Eu só queria saber o que é a barbárie. Ela é... A barbalha. É, qual é o notório saber dela? Dona barbalha. Qual é a profissão da dona barbalha? Alguém sabe a direção? Porque, por exemplo, lá da Bahia a gente sabe que é enfermeira, né? É, a mulher do Rui Costa é enfermeira. Não, que foi para aumentar o piso. Mas eles estão transformando. Para ajudar a saúde das pessoas. Em tribunais de contas, em tribunais de faz de contas. Essa que é a grande verdade. Mas tudo bem, ela pode ser engenheira do MIT. Ela é advogada. É advogada. Não, mas não importa. Ela pode ser engenheira do MIT. Ela é. Ser assim, mestre em cálculos... Sim, teria que ser impedido, né? Em equações que misturam cálculos renais e... Por fim, o pessoal, o fígado. Agora, ela é mulher do governador. Sim, deveria ter um impedimento. Ela poderia ser a entrevista mais preparada do Brasil. Ainda assim, seria de muito mal tom. No mínimo, de mal tom a nomeação dela. Mas a questão é que há o impedimento. Será que há? Há o impedimento. Tem súmula do Supremo Tribunal Federal. Mas não é respeitada. E não só a mulher do governador. Ele é mãe dos filhos dele. Porque se ele perde, todos os filhos não têm herança. Não dá. Por onde se olhe, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Agora, quando acontece uma situação dessa de nepotismo, numa cidadezinha pequenininha do interior do Pará, por exemplo, o TJ vai lá e dá uma decisão dizendo, pelo princípio da moralidade, pela súmula 13, por isso, por aquilo, não pode-se aceitar nepotismo. Mas quando se trata de cargos vultosos do governo do estado, se aceita. Nós estamos tendo agora no governo federal, esposa do ministro da Fazenda está ocupada no governo federal, esposa do ministro do Trabalho está no governo federal, tem uma meia dúzia de ministros que tem a sua esposa trabalhando no governo federal. É lotada, lotada. Agora, isso pode? Não pode. É impossível imaginar isso. Mas, quando se trata da cidadezinha pequenininha, aí os tribunais vão lá e fazem cara feia e decidem pela moralidade. É porque a política come a lei no café da manhã. No Brasil é assim. A política é que manda. A letra da lei vem em segundo lugar. Eu já vi isso inúmeras vezes. Quando eu estava na Assembleia aqui em São Paulo, eu vi inúmeras vezes atropelos de regimento, atropelos de constituição estadual, atropelos de todos os tipos. Aprovação e sanção de lei inconstitucional. Isso é muito sério. Tem a torta direito. Porque você veja.